Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês 20 coisas sem noção que você não deve fazer quando você é convidado na casa de alguém principalmente quando o assunto é mesa posta hoje eu trago pra vocês 20 coisas que eu acho super deselegante da gente fazer quando a gente é um convidado e no vídeo de hoje eu vou passar essas dicas pra vocês eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas então se você ama esse universo da mesa posta ou se você é iniciante nesse mundo eu quero muito convidar você a se inscrever aqui abaixo no canal aqui hoje eu tenho uma playlist de dicas de mesa posta para iniciantes onde eu compartilho um pouquinho da minha experiência dos meus aprendizados com vocês de forma gratuita, leve e super descontraído então se inscrevam aqui abaixo pra não perder nenhum conteúdo e se você quiser assistir o vídeo de hoje não esqueça de avaliar deixando um like aí pro meu trabalho e pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo trazer mais vídeos assim pra vocês, beleza? então bora lá começar o vídeo de hoje que eu já tenho 20 coisas sem noção pra te passar pra se você estiver aí fazendo alguma dessas coisas de você nunca mais fazer porque não é legal já tô aqui com a minha colinha porque é muita coisa pra gente papear por aqui hoje e a primeira coisa, gente, que eu acho muito deselegante eu ainda coloquei em primeiro lugar porque assim, não quero que vocês façam isso de forma nenhuma, tá? é criticar o ato de carinho isso é muito deselegante você já quebra ali no início da visita aquele clima gostoso que a visita ia ter quando você chega na casa da pessoa e vê a mesa posta que ela montou pra você e fala assim pra que isso, gente? ai, que bordeira! agora ela tá parecendo rica que é da hora de rica agora fazendo mesa posta você já deixa a pessoa constrangida você já acaba com aquele clima da visita às vezes a pessoa, ela estava até constrangida de te receber com uma mesa posta com medo desse tipo de comentário e você justamente cai nessa besteira de falar isso, sabe? não façam isso não critique o ato de carinho às vezes a pessoa estava insegura porque ela tá começando na mesa posta ela tá entrando nesse mundo agora e você faz esse tipo de comentário você acaba com a pessoa eu já passei por isso com várias pessoas aqui na minha casa e realmente é muito constrangedor e assim, é um ato de carinho e quando você comenta pra pessoa assim pra que isso? que não tem necessidade isso tudo ou seja, você não merece isso tudo? você não merece esse ato de carinho? você não acha legal a pessoa te receber da melhor forma possível? é isso que ela quis fazer e você tá criticando um ato tão bacana, sabe? ela quis montar uma mesa especialmente pra te receber e você vai lá e critica o negócio ó, não faça isso é muito deselegante deixa a pessoa que montou a mesa totalmente constrangida e mexe completamente com o psicológico da pessoa que tá começando na mesa posta isso é muito deselegante não pergunte quanto custou a comida que tá na mesa quanto custou as louças que estão na mesa por mais bonito que esteja a mesa não seja esse tipo de pessoa que quer saber quanto a pessoa gastou pra te receber isso também é muito deselegante às vezes tem alguma coisa na mesa que foi bem caro né, assim a pessoa comprou e acha aquilo ali caro mas o que é caro pra um é barato pro outro e o que é barato pra um é caro pro outro isso é muito relativo então às vezes quando você comenta alguma coisa é super deselegante eu comprei uma vez uma pasta eu vou dar um exemplo aqui tá, pessoal eu comprei uma pasta de provolone uma vez aqui pra casa e um pinguinho de pasta de provolone custou 25 reais um pingo tá mas eu queria porque eu gosto da pasta de provolone e eu trabalho pra comer bem entendeu eu trabalho pra viver bem e eu acho que isso é qualidade de vida é você trabalhar pra se proporcionar coisas boas e aí eu como eu gosto da pasta de provolone eu paguei caro sim um pingo de pasta de provolone e botei na mesa pra uma visita a visita acabou vendo o preço enquanto eu tava montando a mesa e começou a criticar o preço da pasta de provolone então assim isso é muito deselegante me deixou constrangida eu pensei meu Deus por que eu não tirei o preço por que eu tô servindo isso pra pessoa eu devia ter guardado só pra mim então assim me deixou completamente constrangida é uma coisa que você viu você achou caro guarda pra você e não fica perguntando quanto custou esse prato? essa tarta é preciso senhor da cara né menina ela tem essas coisas não não faça esse tipo de coisa só elogie a mesa nossa que mesa maravilhosa que coisas lindas nossa que delícia isso aqui amiga não fica criticando nem perguntando quanto foi porque isso é deselegante bagunçar a mesa com os seus pertences chegar na casa da pessoa totalmente agitada e avoada beleza às vezes você perdeu o ônibus você tá na correria aconteceu alguma coisa no trajeto beleza mas não chega de depositando a bolsa em cima da mesa da pessoa tirando chave celular e chupeta de criança e fralda e mamadeira e jogando na mesa que ela preparou pra você isso é muito deselegante e não é só na mesa não que você não deve jogar é na casa da pessoa mesmo não fique espalhando seus pertences pela casa da pessoa isso é totalmente deselegante isso não é adequado não faça esse tipo de coisa tá tudo que você precisar usar coloca num cantinho separa num cantinho deixa aquele cantinho pra suas coisas ou pergunta né pra pessoa eu posso colocar aqui nesse cantinho vai te atrapalhar te incomoda se eu colocar essas coisas aqui que eu preciso estar visualizando o tempo todo pergunta pra pessoa onde ela acha melhor ela colocar não sai colocando as coisas aí em cima da mesa que ela montou corrigir o lugar das peças nunca chega na casa da pessoa e fala assim ah essa taça não é nesse lugar aí não a taça ficou do outro lado e o garfo também tá do lado errado e sai mexendo e mudando as coisas de lugar às vezes a pessoa ela tá começando ela se dedicou pra montar a mesa pra você porém algo tá ali fora do lugar e tá tudo bem ela tá começando ela tá aprendendo ela tá na casa dela a mesa dela os garfos as taças tudo são dela então respeita o lugar que ela quis colocar às vezes ela colocou no local que ela achou melhor e não seguiu regra de etiqueta entendeu e às vezes ela colocou ali sem saber que tava errado e aí você chega em vez de elogiar critica o local e ainda quer modificar onde a pessoa montou a mesa pra você e colocou não faça isso isso é realmente muito constrangedor pra pessoa que montou ela fica se achando incapaz de continuar naquilo ali incapaz de receber as pessoas elas se sentem inseguras então não faça isso achou que tá errado a taça guarda pra você não fica mudando nada de lugar não fica comentando na mesa nem com ninguém que tiver na mesa isso é que tá errado a cocô não faz isso pelo amor de Deus tá ficar balançando na cadeira cara às vezes a cadeira já faz algum barulho igual as minhas cadeiras da cozinha tão assim bem velhas e meio folgadas elas já fazem barulho por si só e tem gente que fica balançando na cadeira inclinando a cadeira pra trás segurando na mesa inclinando a cadeira tá usando a cadeira de cadeira de balanço sabe isso é infantil e é sem noção não faça isso não fique balançando nem rangindo a cadeira se tu vê que a cadeira faz barulho aí mesmo é que tu tem que ficar mais quietinho ali pra não atrapalhar e não ficar aquele barulho chato na cabeça das pessoas outro fato super deselegante é você sentar a mesa e ver que a pessoa colocou pra você um guardanapo de tecido e não usar o guardanapo de tecido isso é deselegante porque se ela colocou um guardanapo de tecido é porque ela queria que você utilizasse ai mas vai sujar ai mas eu acho que não tem necessidade era muita gente se ela colocou se a anfitriã colocou o guardanapo pra você é porque ela quer que você use se ela colocar o guardanapo de papel usa o guardanapo de papel ela prefere o guardanapo de papel quando a gente vai a casa de alguém a gente tá sendo recepcionado é a anfitriã que manda em todo rolê então a gente tem que usar o que ela colocou na mesa beleza então colocou o guardanapo de tecido usa o guardanapo de tecido Natália mas eu que não sei como usar eu é que fico constrangida então já se inscreve aqui abaixo no canal porque vamos ter uma seleção de vídeos aqui especialmente ensinando você a utilizar cada item da mesa posta da mesa posta básica tá vou fazer os vídeos pra você explicando como utilizar cada item da mesa posta porque são vídeos que me pedem já há muito tempo e na nossa playlist tá em falta esse tipo de conteúdo então já se inscreve aqui abaixo que em breve eu trago pra vocês esse tipo de conteúdo como usar a taça os garfos o prato de entrada como usar o guardanapo de tecido o guardanapo de papel onde colocar o porta guardanapo depois que você pega o guardanapo pra utilizar então tudo isso eu vou trazer pra vocês aqui em uma playlist bem legal pra iniciantes falando ainda sobre o guardanapo nunca sujar o guardanapo de batom isso é muito deselegante porque as vezes a pessoa ela colocou ali o guardanapo pra você porém depois você vai dar uma trabalheira desgramada pra ela pra tirar marcas de batom marcas de maquiagem eu vejo gente limpando não só a boca mas a cara nariz gente limpando o nariz no guardanapo meu Deus do céu é o cúmulo sem noção na vida da pessoa então assim quando eu vou pra casa de alguém com esse estilo de batom qualquer cor de batom as vezes eu tô só com gloss então eu uso o guardanapo de boa agora quando eu tô com batom de cor e eu me sento à mesa e a gente vai começar a se alimentar eu levanto peço licença vou até ao banheiro eu retiro com o papel higiênico ou um lenço umedecido se tiver na minha bolsa o meu batom porque isso aqui vai manchar o guardanapo da pessoa de uma forma que ela vai ter muito trabalho pra limpar e a gente quer ser educado a gente não quer dar tanto trabalho assim pra nossa anfitriã até porque quando a gente gosta da pessoa e de frequentar a casa dela a gente quer ser convidado mais vezes e isso é o tipo de coisa que desanima de você ser convidado porque poxa todo mundo usou o guardanapo com educação e a pessoa foi lá tirou a maquiagem dela toda no meu guardanapo limpou todo esse batom escuro no meu guardanapo isso não é legal tá? bater talher no prato bater talher na mesa tem gente que come de forma muito barulhenta de muito exagerada sabe? isso é muito deselegante também porque as vezes tem alguém conversando na mesa e tem aquela barulheira de tec 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 isso é chato não é bacana tá? e é bom você começar a se portar direitinho na casa das pessoas pra quando você vai nos restaurantes também sabe? eu já vi gente mudando de mesa porque a pessoa do lado está incomodando com algum tipo de barulho isso é bem constrangedor é bem deselegante então não façam barulho com os talheres lógico acontece de cair um talher no prato e se você puder gente desculpa isso acabou tenta não deixar acontecer de novo gesticular com os talheres e com o guardanapo na mão tem gente que limpa a boca e esquece ai ai e fica conversando e batendo papo e pega um frango e fica ali com o frango não porque tu viu aquele dia menina tu tinha tu tinha que ver gente isso é horrível não fique gesticulando vai falar coloca ali o teu talher em cima do prato não pega a comida e fica ali falando com a comida na mão não fica apontando a faca o garfo para as pessoas sujo de comida ainda durante uma conversa à mesa vai falar coloca os garfos na mesa coloca o guardanapo no lugar e outra coisa evita ficar gesticulando muito quando você está na mesa posta porque sempre tem um centro de mesa as vezes tem uma taça com refrigerante uma bebida de alguém você mete a mão ali e derruba o negócio porque você é estabanada eu sou uma pessoa estabanada então quando eu estou na mesa posta eu tento ficar mais contida eu vou falar deixa minha mãozinha aqui igual uma foca mais curtinha sabe assim sabe dá uma de foca igual eu na mesa posta fica só assim pois é porque se eu fizer assim eu meto a mão na cara de alguém eu derruba o negócio que está na mesa porque eu sou estabanada eu já me conheço então me sento à mesa e fico mais contida é uma falta de educação como anfitriã você não usar alguma louça que está na mesa ou pedir para trocar isso é bem deselegante sabe eu já vi pessoas assim ai você vai ter um pouquinho de tecido tem um ordenador de papel se ela colocou de tecido como eu disse para vocês é porque ela quer que você use o de tecido tá e outra coisa pedir para trocar ai não eu não uso copo tem taça isso também é deselegante será que a pessoa tem taça às vezes vai pedir uma taça a pessoa não está aí como que ela vai fazer ela vai ficar constrangida vai ter que te dizer que ela não tem se ela colocou copo porque ela só tem copo porque ela quer naquele momento usar o copo e está tudo bem tá copo, taça, xícara vai a mesma coisa dentro você vai conseguir tomar da mesma forma a gente gosta de usar uma taça elegante gosta mas o copo de requeijão ele faz a mesma função de uma taça elegante de uma taça de cristal lógico Natália fica mais apresentável na taça mais bonito concordo plenamente mas e aí todo mundo tem taça de cristal nem sempre então não peça para trocar o que está na mesa ela botou ali porque ela quer que você use aquilo ali tá e outra coisa não deixe de usar nada não se ela colocou na mesa porque ela quer que você use esse prato de entrada não precisa guarda para não sujar se ela colocou ali é porque ela não está se importando que vai sujar então use os pratos use os talheres todos que estão na mesa e se você não sabe utilizar alguma coisa que está ali espera um pouquinho continua a conversa que alguém na mesa vai começar a usar antes de você então é isso gente não deixe de usar os itens porque se a pessoa colocou na mesa ela não está se importando que vai sujar que possa quebrar ela quer que você utilize entendeu e é isso e não peça para trocar alguma coisa da mesa ah esse prato não dá tem prato de plástico lógico se você levar seu filho e ele é criança e a pessoa colocou aquela porcelana bonita aquela taça de cristal e montou um lugar para o seu filho e seu filho é criança você esqueceu de comentar isso sim aí é super elegante da sua parte pedir para a pessoa trocar para falar amiga eu tenho medo do meu filho quebrar a sua taça eu posso tirar a dele você teria um copinho de plástico ou descartável só para ele porque eu tenho medo realmente dele quebrar louça não foi feita para criança né então peça para ela trocar e colocar alguma coisa que ela não se importe se ele quebrar isso é elegante da sua parte mas no seu lugar e no lugar do seu marido que foi visitar a sua amiga usa tudo que ela colocou tá outra coisa que não é legal é você reclamar da comida ai ficou muito falgado ai ficou muito doce ai não como isso se você não come simplesmente não põe no seu prato tá mas não fica reclamando porque a pessoa ela fez com carinho ninguém recebe uma pessoa que ela odeia na casa vocês recebem meninas pessoas que vocês odeiam na casa de vocês aí ó a minha equipe é que ninguém ninguém recebe uma pessoa que ela não gosta na casa entendeu flante odeia eu vim visitar ninguém faz isso ninguém recebe uma pessoa que ela não gosta na casa então quando ela fez a comida ela fez com muito amor e carinho para você sabe pode acontecer dela não perguntar e você não comer alguma coisa que está ali tá legal você separar no cantinho do prato que você não come mas não reclama outra coisa deselegante é não se sentar na mesa isso é muito deselegante a pessoa montou a mesa posta para você e aí você fica transitando pela casa com o prato na mão ou vai comer no sofá porque quer assistir televisão na sua casa você comer no sofá e assistir televisão tudo bem agora quando você vai visitar alguém se ela falar gente não tenho mesa vamos comer no sofá ela que está digitando a regra porque ela é a anfitriã ou ele é o anfitrião agora você falar ah gente não vamos comer na mesa não vamos assistir a televisão lá na sala e comer no sofá não faça isso se a pessoa montou a mesa ela quer que você se sente na mesa não fique comendo pela casa andando com o prato na mão que isso também é horrível falar de boca cheia também é algo super deselegante independente de onde você está tá seja na mesa posta seja num bar com seus amigos num restaurante evite falar de boca cheia levantar toda hora da mesa isso também é algo bem chato sabe porque as pessoas às vezes estão em uma conversa tá entrosado ali o papo tá bacana e você toda hora se levanta pra mexer no telefone que é outra coisa super deselegante o telefone não é ligado o telefone na mesa se você gostou da recepção que a sua amiga fez pra você já vai falar sobre isso peça permissão pra fazer uma foto pra fazer um vídeo um story mas não fica o tempo todo com o celular na mão e depois retira o celular da mesa tá coloca o celular em um lugar que se você precisar tem algo de emergência que você precisa de uma ligação e tudo mais coloca perto de você num móvel próximo num armário mas nunca na mesa tá pra você também não tirar ali a estética da mesa da pessoa que montou com muito carinho pra você e evita ficar se levantando toda hora durante a refeição acabou a refeição espera todo mundo terminar vai ali tomando a sua água batendo um papo todo mundo acabou preze licença se levanta se você precisar ir no banheiro antes senão espera todo mundo terminar a hora que todo mundo já comeu e tá se levantando levanta junto mas não seja aquela pessoa chata que toda hora tá arranca a cadeira pra frente a cadeira pra trás se levanta e isso e aquilo e abre geladeira e abre porta de armário porque você acaba com aquele clima corta aquele aquele vínculo da conversa que tá rolando ali e aí a pessoa fica assim pra tu o tempo todo tirando o foco ali né do almoço ou do jantar né da recepção que a pessoa preparou pra você e a Thay até pegou uma observação aqui que eu achei super bacana se você tem criança e foi com criança pra casa dos seus amigos e aí tem a mesa posta tenta procurar sentar num local onde você não atrapalha as outras pessoas porque quem é mamãe aí quem é papai aí vai tá tomando conta da criança a gente sabe que criança pinga fogo criança não para quieto então assim senta num lugar onde não tenha que levantar 12 pessoas pra você poder passar porque criança sai correndo então senta num lugar mais fácil geralmente na ponta assim que se você precisar levantar toda hora você vai pedir licença vou ali rápido e pegar ali a criança e vai lá e pega e resolve de boa mas não senta num local porque tem gente que é sem noção né senta num local onde ele vai correr atrás da criança e todo mundo vai ter que levantar pra ele poder passar tem gente que tem a casa mais estreitinha assim como eu e pra uma pessoa levantar todo mundo tem que levantar da mesa junto então senta num local estratégico caso tenha criança comer exagero também é algo assim bem feio pra se fazer quando você tá na casa das pessoas né lógico a gente vai pra almoçar a gente vai o que? com fome ninguém vai é convidado pra um churrasco já vai de barriga cheia a gente vai realmente pra comer mas coma o suficiente pra que você fique satisfeito tá? não fique aquela coisa de comer e comeu e todo mundo parou de comer e você continua comendo até raspar a última gota do que tinha na panela isso realmente é bem feio e outra coisa também pelo amor de Deus não coma e peça pra levar pra casa o que sobrou que isso também é bem deselegante tá? ai acabou sobrou um pedaço de pudim eu posso levar um pedaço pra minha mãe? isso já ó isso é passado gente chega por mais que você tenha intimidade com a pessoa isso não é legal isso é feio e tem pessoas que não sabem quando se levanta da mesa onde colocar o guardanapo e é muito deselegante você simplesmente pegar o guardanapo e jogar dentro do prato as vezes tinha um caldo tinha um feijão e o guardanapo você usou um pouquinho só pra limpar ali a boca nem sujou tanto e ai você joga o guardanapo na hora que você se levanta da mesa dentro do prato super cheio de gordura ou molho caldo e aquilo vai impregnar no guardanapo da pessoa e é chatão depois pra limpar ai a pessoa vai reparar que todo mundo colocou o guardanapo no local certo e você saiu jogando dentro do prato e aquilo ali né fica realmente muito chato porque ela vai ver que você não teve cuidado nenhum com as peças que ela colocou na mesa pra você utilizar então quando você for levantar da mesa que todo mundo acabou de comer coloca o guardanapo no mesmo local onde você pegou quando você começou a comer não precisa colocar o porta guardanapo de volta no guardanapo mas coloca ele ali no cantinho do lado do prato não precisa jogar dentro do prato não joga no chão não joga dentro das vasilhas que estavam na mesa coloca ali do ladinho do prato no mesmo local que você pegou e depois a anfitriã vai retirar a mesa e ela vai retirar esse guardanapo com cuidado pra não sujar de molho ou com as comidas que estavam ali na mesa tá bom? é se levantar antes de todos terminarem isso também é bem sem educação então se não se levante antes de todos terminarem lógico ressalva que pra quem tem crianças eu já falei quem tem crianças a gente sabe que as crianças não tendem e quem não tem criança tem que compreender que a pessoa que tem criança pequena ela vai estar correndo e a gente tem que estar de olho então a gente vai precisar se levantar assim mais vezes do que a outra pessoa e todo mundo tem que compreender essa situação mas se você não tem criança não fique se levantando da mesa antes que todos terminaram de comer a não ser que você vá se servir mais um pouquinho coma com educação devagar na quantidade coloca no prato a quantidade necessária pra você não faz aquela montanha também porque a comida ela não vai sair correndo você pode ir lá e se servir quantas vezes você quiser você acabou de comer ali você vai lá e se serve mais um pouquinho olha a mesa e vê se a quantidade de comida que tem lá dá pra você se servir de novo e todo mundo vai conseguir comer um pouquinho não seja sem educação de ir lá e lotar seu prato de comida e aí acabou uma salada e ninguém mais vai conseguir comer porque você colocou no seu prato em exagero isso é feio demais não é self-service você foi convidado pra casa da pessoa quando é self-service você coloca montanha de comida é deselegante porque você pode ir lá e se servir quantas vezes você quiser mas aí não é convidado de ninguém as pessoas vão olhar e vão achar feio mas você não é convidado de ninguém agora na casa das pessoas você nunca mais vai ser convidado pelo menos na minha casa se a pessoa vem ela vê que tem outras pessoas pra comer e ela pega a carne toda ou ela pega sabe toda a salada e não tem essa percepção de que tem mais pessoas pra se alimentar não pensa no próximo eu não convido mais criar polêmica essa é uma das coisas assim que eu mais abomino na mesa pode ter a pessoa se sentar na mesa e ela começar a criar polêmica e começar ali a conversar com você em vez de falar sobre coisas boas perguntar como tá nessa vida agora às vezes a gente tá um tempo bom sem receber a pessoa a pessoa vem na nossa casa ela senta na mesa e ela começa a falar de coisas do passado pra que falar isso pra que fazer essa pessoa lembrar de coisas que ela nem quer mais saber que ela já superou que ela já evoluiu não fala isso corta toda essa parte só fala assim nossa sua casa tá linda fico tão feliz de ver sua evolução de ver como você tá bem no emprego como você tá bonita olha eu tô muito orgulhosa de você amiga não fica lembrando daquelas coisas que aconteceram não tem necessidade se a sua amiga quiser se abrir com você ou a sua mãe sua irmã né que tá te recebendo contar pra você se ela entrar no assunto poxa você lembra como minha vida foi difícil quando meu marido me largou com as crianças pequenas cara graças a Deus hoje em dia eu superei consegui fazer a minha casa se ela entrar no assunto você dá continuidade mas você jamais entrar no assunto constrangedor falar palavrão na mesa entendeu sei lá começar a contar um caso da sua vida e sair falando palavrão falando coisas nojentas ou obscenas que outras pessoas estão na mesa escutando tá falar coisas sobre política religião criar polêmica isso é totalmente fora da noção e totalmente deselegante não entre nesse tipo de assunto quando você é convidado na casa de alguém e outra coisa ficar ali expondo a sua opinião sabendo que o convidado dele pode não ter o mesmo partido político pode não ter a mesma religião não ter a mesma opinião e ficar entrando em assunto polêmico então assim eu acho que nem o anfitrião e nem o convidado devem fazer esse tipo de coisa em lugar nenhum mas principalmente na mesa posta porque pode dar até confusão é aquela pessoa que é muito espalhafatosa ficar dando gargalhada alta falar palavrão eu já disse falar coisas nojentas e ficar ali falando numa altura e o tempo todo interrompendo as conversas das outras pessoas não deixar todo mundo falar quando a gente está numa mesa posta com a gente eu e eu e meu marido a gente fala um pouco mais alto a gente vai interrompe um ao outro mas é eu e meu marido na minha casa quando eu sou convidada de alguém eu tento esperar a minha vez de falar eu espero o momento de eu falar eu presto atenção nas pessoas falando para que quando eu estiver falando as pessoas também prestem atenção em mim e olha que eu falo eu gosto de falar e não é pouco tá mas falar alto e ficar expondo como eu disse a opinião e não deixar as outras pessoas falarem ou o pessoal começa a falar e você corta isso é feio demais e também essa emoção filmar a casa da pessoa filmar a mesa filmar as pessoas da mesa sem pedir uma autorização tá eu trabalho com isso eu sei que tem pessoas também que trabalham com isso e já sabem disso isso é antiético você sai filmando a casa da pessoa vai no banheiro começa as histórias da decoração da pessoa foto e posta pergunta amiga eu gostei tanto do seu banheiro eu posso fazer uma foto lá tá tão bonita a tua decoração pergunta se ela falar que não não vai ficar chateada cada um tem as suas particularidades e outra coisa não sai pegando filmando a comida como é que ela fez as pessoas que estão na mesa porque você gosta disso as outras pessoas gostam então pergunta gente eu posso fazer um story mostrar todo mundo aí se tiver alguém que não quer vai levantar vai sair ou então se a pessoa fala assim não eu prefiro que não filme então você filma só seu prato filma só sua comida vai pra parte de fora da casa faz um story só seu longe da decoração da pessoa pega uma parede neutra pra não identificar que você tá na casa daquela pessoa que às vezes aquela pessoa realmente abomina a rede social não quer que apareça nada da vida dela pessoal em uma rede social muito menos uma rede social de uma pessoa que às vezes é pública como a minha que mostra bastante coisa então assim tenha esse cuidado agora o último gente porém não menos importante agradeça a recepção tá no final quando você estiver indo embora agradeça pela mesa posta fala que ficou linda que você amou se você não gostou da mesa posta não gostou das coisas não precisa ser hipócrita também não precisa ser falsa elogia o que você gostou não é possível que você foi na casa sua amiga e você não gostou de nada então se você foi e não gostou de nada tá indo na casa da pessoa errada né? você nem é tão amiga assim tem que focar então nas coisas boas que ela fez pra você elogia aquilo que tava gostoso né? elogia agradece o convite tá? e retribua o convite convida a pessoa também pra ir na sua casa pra tomar um café com você em algum lugar sabe? retribua o convite que isso é sempre legal pra vocês manterem o vínculo aí tá bom? e esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas lógico não precisa levar tudo ao pé da letra tá? adapta aí as dicas que eu passei pra vocês ao jeitinho de vocês cada ocasião é uma ocasião mas não seja deselegante realmente isso é feio não seja sem noção e por favor evite constrangir as outras pessoas que estão com você tá? porque isso realmente não é bacana e não faça aquilo que você não gostaria que fizesse contigo tá? esse é o princípio básico pra vida né? não fazer com os outros o que a gente não gostaria que fizesse com a gente tá bom? e na mesa aposta é a mesma coisa e você que é novo nesse universo da mesa aposta já se inscreve aqui abaixo pra não perder esse canal que eu tô sempre fazendo dicas pra vocês inclusive muitas das garfas aí que eu contei pra vocês eu já cometi e aprendi e vim aqui contar pra vocês também pra que vocês não cometam os mesmos erros tá? então se inscreve aqui abaixo em breve eu trago pra vocês os vídeos de como usar cada item da mesa aposta então eu espero que vocês fiquem aqui comigo vim fazer parte da minha família avalia o vídeo se tu gostou deixando seu like compartilhe este vídeo muito com aquela sua amiga que é sem emoção ou com aquelas amigas que não montam mesa porque tem medo de alguma dessas coisas que eu falei durante o vídeo compartilhe bastante aí pra que todo mundo perca o medo e inicie nesse universo tão legal que une as pessoas e que traz a família e os amigos pra mais perto a mesa aposta ela estreita laços não tem nada desse negócio de ai agora tá dando mais de rica não mesa aposta é carinho mesa aposta é amor mesa aposta é união então bora lá todo mundo aí aprender e fazer mesa aposta juntinho comigo aqui no canal tá um grande beijo e até os próximos vídeos tchau